Tá lá de magoado, desacreditado Totalmente fechado pro amor Tudo perdendo a graça, tudo perdendo a cor No perco sem saída, lutando pela vida Você veio e me transformou Reviveu o desejo que estava contido em mim Trouxe os meus pés ao chão e o medo perdeu pro amor Que bom você chegou Hoje o meu domingo é diferente No meu coração felicidade Me perder o fogo do desejo Te achar um beijo de verdade E sonhar contigo um futuro Papo de amor pra eternidade Hoje o meu domingo é diferente No meu coração felicidade Me perder o fogo do desejo Te achar um beijo de verdade E sonhar contigo um futuro Papo de amor pra eternidade Pra falar a verdade Tava desenganado Tá lá de magoado Desacreditado Totalmente fechado pro amor Tudo perdendo a graça, tudo perdendo a cor No perco sem saída, lutando pela vida Você veio e me transformou Reviveu o desejo que estava contido em mim Trouxe os meus pés ao chão e o medo perdeu pro amor Que bom você chegou Você chegou Hoje o meu domingo é diferente No meu coração felicidade Me perder o fogo do desejo Te achar um beijo de verdade E sonhar contigo um futuro Papo de amor pra eternidade Hoje o meu domingo é diferente No meu coração felicidade Me perder o fogo do desejo Te achar um beijo de verdade E sonhar contigo um futuro Papo de amor pra eternidade Hoje o meu domingo é diferente No meu coração felicidade Me perder o fogo do desejo Te achar um beijo de verdade E sonhar contigo um futuro Papo de amor pra eternidade Hoje o meu domingo é diferente No meu coração felicidade Me perder o fogo do desejo Te achar um beijo de verdade E sonhar contigo um futuro Papo de amor pra eternidade E sonhar contigo o futuro Papo de amor pra eternidade